Peço a você que se inscreva, a inscrição é gratuita, você não paga nada por isso Deixa aquele like para fortalecer, assista o vídeo até o final Seja bem-vindo a mais um vídeo no canal Realvis Mãe de Rebeca Apresento a vocês, meu irmão Carlinhos Ligral Eu gosto de feitina de moto Que legal, meu anjo Os caras são bons Olha as máquinas aí, só feira Olha o meu coração Eu vou começar Vou se inscreva aqui, meu bêbê E aqui eu vou te sorprez Entender O que você vai se inscreva E aí Eu vou te sorprez E aí Eu vou te sorprez E aí E aí Pai E aí sensacional galera aqui só tem fera os caras raros muito muito bom sensacional galera oi 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 oi